E olha só, hein? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Linux Chips E hoje eu venho aqui pra falar uma coisa super importante, né? Sempre a gente fala sobre Kubernetes e containers Mas hoje eu estou aqui para trazer um recadinho mais importante do que somente ali o Kubernetes em si Eu quero te perguntar se você já conhece o tal do segurança em 4C Você já ouviu falar nesse rolê? Sim ou não? Se você já ouviu falar, levanta a mão Se você não ouviu falar, não precisa levantar a mão Vou dar dois segundos aí pra que vocês possam fazer isso daí, façam aí Dois Ó, tem alguns de vocês que conhecem, outros não, mas tá firmeza, tá firmeza Bem, o que acontece é o seguinte Quando nós estamos falando de 4C, nós estamos pegando e estamos falando do seguinte Estamos falando de segurança Não somente em um ponto específico, mas em 4Cs O que é isso? Primeiro, o C seria no código Então é importante você estar de olho ali na segurança do código, né? Como que o código é desenhado, é escrito e tudo mais O segundo C vai pra parte aí do nosso mundinho Dos containers, né? Afinal, o container tem todo ali O mundinho fechadinho, isoladinho dele Que nós temos que ter, assim, muita, mas muita atenção em relação a isso O terceiro, o C, nós temos quem? O cluster Kubernetes Afinal, o cluster, ele tá lá também rodando os containers, não é isso? Olha só, o cluster está rodando os containers que está rodando o código, certo? Qual será o outro C que vem agora? Aonde esse cluster está rodando? Se você disse carnaval, errou, errou Por quê? Tá rodando aonde? Tá rodando no nosso querido olatrado cloud, não é? Estão os 4C, quando nós estamos falando dos 4C de SEC Nos 4C nós estamos falando assim, ó Segurança, olhando o código Segurança, olhando o container Segurança, olhando o cluster Segurança, olhando o cloud Exatamente esses quatro componentes Porque, sim, hoje no mundo cloud native É super importante que você tenha um entendimento desses quatro pilares E o que acontece, na sexta-feira agora Eu vou chamar aqui um especialista Assim, segurança e Kubernetes Pra poder trazer todos os detalhes pra você Porque, sim, nós não temos hoje Um bom lugar para formar novos profissionais de segurança Focado em cloud native Nos 4Cs Procura aí, você não vai encontrar Se você encontrou, comenta aqui que eu tô curioso pra saber Dito isso, então, quem vai ser o nosso querido olatrado Especialista em segurança e cloud native? Exatamente, João Freire, o possuidão Exatamente, o possuídas, mano Vai estar aqui conosco nessa sexta-feira Pra que você possa aprender muito Mas muito mesmo sobre o nosso querido olatrado E sensacional demais Kubernetes, mais do que isso Cloud, mais do que isso Código, mais do que isso Containers Sim, porque nós vamos falar sobre segurança Nesses 4Cs E uma coisa que eu venho discutindo Bastante tempo com o possuídas É o seguinte, é o seguinte O possuídão, mano Nós temos que montar um treinamento aí pra segurança, tá ligado? Faz mais de ano que a gente tá falando isso aí Só que ele fica assim Tipo, ah, mano, mas como que a gente faz? Pô, dá um trabalho do caramba esse projeto Mas, ó, não vai ser um treinamento Mas sim um programa intensivo Da mesma forma como que é o PIC Que é o Programa Intensivo em Containers e Kubernetes Que é um sucesso na Linux Chips Agora nós vamos ter o nosso querido olatrado O PIS Que é exatamente Programa Intensivo e Segurança Em Cloud Native Abordando os 4Cs, viu? Eu vou trazer aqui o seguinte Antes de mais nada Antes de mais nada Eu quero falar o seguinte Entra lá no site da Linux Chips, certo? Tá aqui embaixo na descrição Pra que você possa saber Antes de você entrar lá no site Até de você pausar esse vídeo Eu vou trazer aqui o possuídão Pra que ele possa trazer mais detalhes Desse programa Mas antes de mais nada O que eu quero combinar aqui com vocês É o seguinte, ó Sexta-feira nós vamos se encontrar Nessa nossa live gostosinha, certo? Pra que você possa participar dessa live Tá aqui embaixo também Pra que você possa se inscrever E ficar sabendo como que funciona Tá aqui embaixo Não vacila Se inscreve Pra que você possa saber de tudo Todos os detalhes E ainda ter lá um materialzinho extra Pra que você possa continuar Os seus estudos Em segurança Focado aí nos clusters Kubernetes E clouds e afim Certo? Outro recadinho importante É o seguinte Eu já falei com o pessoal Da Linux Chips Mano, lá tava falando assim, ó Pra quem paga a vista Tem 25% de desconto Tá ligado? Eu falei, mano, tá errado Quem tem dinheiro ali, ó Tá pagando tudo, mano Já tá lá Porque vai dar desconto Tem que dar desconto Pra quem tá lá, mano Precisando parcelar esse bagulho Então é o seguinte, mano A partir de agora Todos os planos lá do PIS Que estarão com 25% de desconto Inclusive você quer parcelar lá Sem esquentar a cabeça, mano Sem esquentar a cabeça Sem fazer, sei lá, mano Cartão de crédito e tudo mais Não Você vai pagar em forma de mensalidade Afinal é um programa intensivo Mas, ó Chega de volatório Já sabe disso 25% de desconto Tá aqui embaixo o link Pra que você possa garantir a sua vaga Tá aqui embaixo também Pra que você possa escrever Na live Que vai acontecer agora Ensinando Falando sobre segurança nos 4Cs E no mais é isso daqui, ó Vou trazer agora O Possuídas Exatamente O Possuídão O vulgo João Freire Para que ele possa falar Um pouquinho mais Do que é esse negócio De segurança nos 4Cs E se eu falei as coisas certinho Certo? Então, agora Aparece Possuídão O mestre dos seguranças Nos clouds É Kubernetes E todas essas coisas Mano, eu tô com medo Esse maluco vai me hackear Mas é isso, ó Se liga no vídeo aí Do Possuídão Tomara que eu não hackei Só acessando aqui, né Vai, Possuídão E aí, beleza, pessoal? Como vocês estão? Possuídão aqui Então, bora conversar agora Um pouquinho sobre o PISC O que é o PISC? Vamos começar pelo nome É o nosso Programa Intensivo Em Segurança Em Cloud Native Solutions E o que é esse programa? Como ele vai funcionar? O que a gente vai ver? Pra começar Ele é um programa Um pouco diferente dos outros treinamentos Ele vai ser bem parecido com o PIC Então, ele é um programa Que vai ter 6 meses de duração Então, a gente vai fazer uma jornada Durante esses meses Pegar tudo que a gente tem De tópico relacionado A segurança Em Cloud Native E Kubernetes no geral Então, a gente vai começar Esse programa com base E quando a gente fala Na segurança em Cloud Native A gente tem os 4 principais pilares E quais são eles? São os 4 C's Da segurança no Cloud Native Que é o nosso código O nosso container O nosso cluster E a nossa cloud Então, esses são os pilares Que a gente vai desenvolver Durante esses 6 meses Só que, não só isso A gente vai ver Não só a parte teórica Mas a gente vai ser 100% voltado na prática Então, assim A gente vai ter desafios práticos Tudo que a gente está fazendo E propondo nas aulas São coisas que vocês vão Sair da aula E estar preparados Para implementar isso No trabalho de vocês Então, assim Não vai ser uma aula teórica Que você vai ver Um negócio que você nunca Vai usar na vida, sabe? Então, ali a gente pegou O que é a tendência de mercado Hoje, quando a gente fala De segurança em Cloud Native O que realmente está sendo utilizado De que forma está sendo utilizado Para que você possa Acabar a aula E falar Putz, acho que eu posso Implementar isso De uma forma no meu trabalho Então, e trazer Vamos falar assim Muito perto para esse mundo Do DevSecOps Que é o que hoje O mercado tem muito procurado Então, assim O nosso workshop E o nosso programa Por completo Ele tem muito esse foco De trazer muito O que é o cenário real Então, assim Muito nas aulas Nas nossas aulas práticas O que vai ser? A gente simplesmente Vai explorar Por exemplo Algum recurso Alguma falha Vai ser um ambiente Que a gente vai entrar Ele vai ter alguma coisa E a gente vai ter que Identificar isso E são falhas Que realmente Acontecem no dia a dia Acho que isso É um diferencial muito legal Então, assim Não só a gente vai ver Uma falha na teoria Mas a gente vai ver Algumas partes de exploração Então, por exemplo O que um git mal configurado Pode representar para a gente Um container mal configurado Então, a gente vai ver Uma série de abordagens Diferentes para coisas Do cotidiano Voltado para essa segurança No Cloud Native Só que junto com isso Não vai ser também Só prático A gente vai vir Com uma base muito sólida Como eu, o Jefferson Sempre que a gente conversa A gente acaba tocando Nesse assunto É, a gente precisa criar Sempre uma base sólida De conhecimento Porque com essa base sólida O que vem para frente dali A gente só vai adaptar Um conhecimento ou outro Então, a nossa base Ela realmente já vai estar Super sólida E a gente vai construindo Camadas em cima dela Então, para todos os recursos Que a gente vai ver Aqui durante o workshop A gente vai criar Uma camada bem sólida Para a gente conseguir Ir mais além Nessas camadas de segurança Só que a gente entendendo O que a gente está fazendo Então, por que eu dropo Uma capability? Para que serve uma capability? Então, vamos entender O que é a capability Para a gente entender O perigo dela Porque acho que hoje Tem um gap muito grande Quando a gente está falando De algum recurso de segurança A gente acaba falando nele Num nível bem alto E a gente esquece de falar O que que essa Por exemplo, uma capability Ela pode representar De vulnerabilidade No sistema operacional Então, eu quero Durante todo o programa Eu vou tentar trazer Essa proximidade E sempre a gente explicar A base E chegar nesse nível mais alto Do que a gente está cortando Ou melhorando Só que a ideia também É como a gente vai passar Por código A gente vai passar Pela confecção de containers Então, a gente vai criar Um conhecimento bem sólido Sobre containers E a gente vai ver Como também Por exemplo, na parte de cluster Como que a gente vai ter Um cluster pronto Para produção Vamos falar assim O que que eu preciso cortar O que que eu preciso arrumar É um premise É cloud Então, a gente vai ter Um conceito sólido Do que é o cluster Kubernetes E quais são as vulnerabilidades Que podem ser exploradas lá E como Eu acho que isso é Um outro ponto importante Porque não adianta Fazer só terrorismo E falar Não, existem um milhão De vulnerabilidades E às vezes nem acabar Mostrando E nem é uma vulnerabilidade Explorável, por exemplo Então, a ideia vai ser Construir isso E entender O que que a gente está Arrumando de cada coisa Então, por exemplo A gente não vai executar Uma ferramenta automatizada E falar Tem que arrumar isso aqui Por causa disso Tem que arrumar Só tem que arrumar Não, a gente vai arrumar E a gente vai explicar O porquê que a gente Está cortando isso Então, para entender O que que a gente Está fazendo E fora isso A gente vai ter um projeto Prático nos últimos meses Que vai ser a gente criar Realmente um ambiente Pronto do começo ao fim Então, da entrada Do nosso código Ao nosso cluster A nossa cloud E estando seguro Então, sendo projetado Para isso A gente ter alerta Baseados em nível de segurança Que a gente vai ver A gente vai ver muito Sobre ferramenta Então, assim Vai ser um treinamento E uma jornada E ela vai realmente Te preparar Tipo, do início ao fim Quando a gente fala De uma segurança no Cloud Native Então, como é um assunto Que eu gosto muito E eu sou extremamente Suspeito para falar sobre ele Vocês vão ver Que as aulas vão ser Com muita empolgação E, assim Para a galera que já acompanha Viu meu material Na Linux Chips Já dentro do CKS Que a gente vai explorar Bastante pontos ali Que a gente fala No treinamento do CKS No treinamento do Teleport Só que também Todos os conteúdos De palestra E as coisas que eu falo Pensa que vai ser Uma versão estendida De tudo aquilo Explorando por aquilo Que eu tenho que falar Por 40 minutos A gente vai ter muitas horas Para falar de cada tema Então E fora tudo isso Das aulas práticas Das aulas que vão ser liberadas Fora as atividades práticas Que a gente vai ter A gente vai ter sessões De aula ao vivo Para a gente bater um papo Então, assim Pô, a gente sempre vai ter Uma discussão no final do mês Para ver como que foi Esse conhecimento Que a gente adquiriu Durante esse mês Então, pô Acho que isso aqui Eu fiquei com alguma dúvida A gente vai ter um bate-papo Para esclarecer isso Então, a gente vai conversar bastante Então, a gente vai, por exemplo Trazer pontos para essa discussão Onde todo mundo A gente vai discutir sobre o tópico Ver se ficou alguma dúvida Tentar trazer novas ideias Novas problemáticas Sobre aquele tópico Então, a gente vai fazer Um negócio muito Todo mundo ali Muito junto Desenvolvendo o aprendizado Durante esse programa E fora as sessões de mentoria Que a gente vai ter também Então, vai ser um programa Muito massa Para preparar todo mundo Para essa jornada No Cloud Native E entender sobre isso E ficar mestre Nesse ponto de segurança E realmente preparar Vocês para o mercado Então, gente Esse é um pouquinho Que eu tinha para falar Sobre o programa Eu espero muito ver vocês lá Eu estou fazendo um negócio Com muito carinho para vocês Um grande abraço aí para todo mundo Tchau Entendeu o recado Do mestre dos mares O Possuídas O Possuídão Mano, você entendeu Tudo o recadinho? Fácil, né? Agora é o seguinte Sexta-feira você vai poder Tirar todos os detalhes Vai conhecer muito mais Sobre o que é esse negócio De seque em 4C E no mais é o seguinte Vejo você nas esquinas Dessa Interabs Lembra que todo mundo Agora tem desconto de 25% Mano Valeu Linux Chips Eu sei que vocês estão Querendo me matar Mas mano Faz parte, faz parte Tem que fazer o desconto Certo para todo mundo Assim para que todo mundo Fique feliz Certo? E no mais é isso Vejo vocês nas esquinas da internet Não se esqueça Pisque Se você quer se tornar Um segurança Um segurança não Um profissional em segurança Em cloud Código Cluster E containers Os 4Cs Vai E shampoo E Clayton Tiki E E E E E E Ahí E E O que é isso?